Oi pessoal, vem comigo conhecer os acabamentos e tamanhos disponíveis em nossa galeria. Aqui na quadrosdecorativos.com temos quatro opções maravilhosas de acabamentos que irão tornar o seu quadro ainda mais especial. A primeira é a moldura interna, na qual a armação de madeira fica invisível na parte de trás da tela de pintura, dando um aspecto de bordo infinita para o quadro. É uma opção simples de combinar e de encaixar na sua decoração. A segunda é a moldura de filete preta. Neste acabamento, uma moldura extremamente resistente e sofisticada envolve o seu quadro. O que torna essa opção tão especial é que a tela se conecta à moldura de uma forma que faz parecer que o seu quadro está flutuando. A terceira opção que oferecemos é a de moldura prisma com vidro. Ela possui uma inclinação na sua superfície de forma similar à de um triângulo, diferente da tradicional. A inclinação é voltada para a parte interna, em direção à imagem, e a estampa fica a um nível abaixo da moldura, dando destaque à sua obra de arte. A moldura prisma com vidro é revestida em um processo de laminação e essas molduras possuem um estilo clean, que combina facilmente com ambientes internos, valorizando as imagens nela inseridas. O revestimento é altamente resistente, muito superior às molduras tradicionais, além da beleza do vidro e de alta durabilidade. A quarta e última opção que temos é o acabamento em metacrilato, que é o material mais premium, de alto padrão, em que um quadro pode ser impresso. A sua arte é embutida entre duas placas de termoplástico, que com a refração da luz e a proteção UV, dão uma impressão tridimensional ao seu quadro. Aqui na quadrosdecorativos.com nós temos quatro opções de tamanhos, entre gigante, gigante, grande e médio. Cada um deles vai se encaixar de diferentes formas na sua decoração, e por isso é importante escolher o tamanho certo para o seu ambiente. O nosso tamanho ultra gigante possui 1,72 cm de altura e 1,29 cm de comprimento. Ele é a opção perfeita para aquelas decorações em que você queira facilmente preencher a sua parede com um quadro grande e tornando-o protagonista em seu ambiente. A próxima opção que temos é a gigante de 1,24 cm de altura e 93 cm de comprimento. Ele é perfeito para ambientes médios, nos quais você queira preencher a sua decoração com uma obra de arte única e muito bonita. Já o tamanho grande, de 100 cm de altura e 75 cm de largura, é a opção que irá atender a maioria dos ambientes, principalmente se eles forem menores e você quiser acrescentar à sua composição decorativa uma obra de arte especial. E por último, temos o tamanho médio, de 64 cm de altura e 48 cm de comprimento. É o tamanho ideal para ambientes menores ou para aqueles em que você queira fazer composições com outros quadros ou outros objetos decorativos. Agora que você já conheceu todos os nossos tamanhos e acabamentos, escolher o quadro perfeito para a sua decoração será muito mais fácil. Além disso, conte com a nossa equipe de designer de interiores para te auxiliar a escolher a obra de arte perfeita para você, podendo até mesmo fazer uma simulação em seu ambiente. quadrosdecorativos.com Não vendemos quadros, vendemos paixão em obras de arte.